O movimento nacional, e nós passamos a incomodar o grande capital internacional, principalmente no momento que a gente descobre pressão, o povo não vai saber. O povo não vai saber que nós descobrimos 300 bilhões de barris de petróleo de excelente qualidade e que um poço só, um poço, ele bota para fora 40 mil barris de petróleo. Um poço só. E que tudo isso está indo embora. Se nós não falarmos para o povo que as plataformas da Petrobras estão sendo construídas na China, nos Estados Unidos e na Coreia, gerando emprego lá, engenharia lá, enquanto os nossos estaleiros aqui no estado do Rio de Janeiro estão todos eles fechados, o povo também não vai saber.